Bom dia a todos, eu sou o Victor, sou estudante de energia física e irei apresentar o trabalho intitulado Construção de um banco de dados para a predição do potencial de geração de energia solar fotovoltaica, trabalho desenvolvido com as orientações do professor Joilã e com orientações do professor Oswaldo. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o tema, tentar esclarecer a motivação por trás desse trabalho e a sua relevância. Depois falarei um pouco mais sobre os materiais e métodos utilizados nesse trabalho, explicando mais sobre como o banco de dados foi reconstruído. Em seguida mostraria os resultados, por fim a conclusão e as contribuições que este trabalho já proporcionou. Pode passar por favor? Bom, as fontes de energia renovável limpa vem sendo cada vez mais utilizada, principalmente no Brasil, a que vem mais se desenvolvendo é a geração de energia solar fotovoltaica, que são placas solares que recebem radiação do Sol e essa radiação é transformada em energia elétrica. E podem ser instaladas em casa, em edifícios ou até ter uma usina de geração de energia solar. Bom, e um dos problemas que pode ocorrer nesse tipo de geração é a alta variação que essa geração pode sofrer, que é causada principalmente pelas variáveis climáticas, variáveis meteorológicas e principalmente quando uma nuvem sobrepõe o Sol, fazendo sombras em cima dos painéis. Na figura 1, a gente pode ver um gráfico de geração e perto do meio-dia atinge o pico e de repente ela sofre uma variação muito brusca e com algumas oscilações. E, portanto, isso acaba promovendo problemas bem complexos para as companhias de energia elétrica. Porque hoje em dia é possível fazer a geração distribuída elétrica. A energia excedente que você produz, você pode devolver para a rede elétrica. Então, uma hora tem todo mundo devolvendo para a rede e no outro minuto, no outro segundo, você já não tem mais isso. Então, essa intermitência prejudica a qualidade e a segurança da energia. Aí surge o tema de pesquisa, predição de geração de energia solar fotovoltaica. Na figura 2, há uma quantidade de pesquisa que vem sendo desenvolvida na última década e, principalmente, o crescimento dessa pesquisa nos últimos quatro anos. E na América Latina existem pouquíssimas pesquisas nessa área. Porque, por exemplo, o Brasil só começou recentemente a investir muito forte nessa área. Então, nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa é construir uma base de dados com informações meteorológicas e de geração de energia solar fotovoltaica de uma unidade de geração da cidade de Foz do Iguaçu. E essa base serve para que, posteriormente, seja desenvolvida pesquisa sobre métodos e tecnologias de como fazer essa predição de geração de energia solar. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho. Pode passar, por favor? Bom, e como essa base foi construída? Primeiro, foram coletados dados meteorológicos do IMET, da estação A846, que está localizada no aeroporto. E também coletamos dados de um ano de uma unidade de geração fotovoltaica aqui de Foz do Iguaçu. Vale frisar que essas duas estações estão mais ou menos 17 quilômetros de distância uma das outras. E cada base do IMET e da unidade de geração passou pelo seu próprio line de pré-processamento. E foi utilizada a linguagem de programação Python e tudo realizada em uma plataforma colaborativa do Google, o Google Collab. E isso permitiu que a gente construísse um banco de dados de geração de energia fotovoltaica de Foz do Iguaçu, contendo informações meteorológicas e informações de geração de energia solar, em formato CSV. E esse banco nos permite fazer pesquisa como o da figura acima, que está em cima do banco de dados, que a gente criou um modelo de inteligência artificial para fazer a predição da geração de energia. E essa base também já está disponível no link nesse slide. Então esse foi o método do nosso trabalho. Pode passar, por favor? Bom, e os resultados do trabalho é que a gente tem uma base de dados pronta e disponível para pesquisa. No lado esquerdo temos as variáveis que estão contidas nessa base de dados. Também temos alguns gráficos. O primeiro gráfico de cima é um gráfico de correlação entre a potência gerada pela unidade e a radiação solar. Embaixo a gente tem um gráfico que representa cinco dias de coleta. E por fim, temos uma matriz de correlação entre todas as variáveis que estão presentes na base de dados. A gente decidiu deixar essa base com esse tanto de variáveis para que cada pesquisador possa fazer suas próprias análises de dados. Por exemplo, um pesquisador de fora pode pegar essa base e fazer uma análise de componentes principais, extrair as variáveis mais importantes, mais relevantes, testar diferentes conjuntos de variáveis e por assim em diante. Pode passar? Bom, por fim, o objetivo do trabalho foi alcançado mais ou menos em um prazo de seis a sete meses, porque o aluno anterior acabou trocando de universidade e eu assumi a responsabilidade por esse trabalho e refiz ele. Então, agora a gente tem um banco de dados meteorológicos e direção de energia solar fotovoltaica do ano de 2019 da cidade de Foz do Iguaçu. E esse banco pode ser utilizado. E a consequência desse banco, de ter um banco desse tipo, pronto, é que a gente fomenta o desenvolvimento de pesquisa e de modelos de inteligência artificial para o tema de predição de energia no Brasil e na América Latina. Esse banco de dados que foi desenvolvido nesse projeto já está sendo utilizado em um trabalho de conclusão de curso aqui na UNILA mesmo. E essa linha de pesquisa já nos proporcionou a publicação de um artigo em congresso. A referência está embaixo. E ontem a gente recebeu a notícia que outro artigo nosso dessa linha de pesquisa foi aceito em um periódico internacional. E, por fim, eu quero agradecer a todos que ajudaram o desenvolvimento do trabalho, ao grupo de pesquisa e, principalmente, ao UNILA pelo apoio e pela oportunidade de bolsa. Muito obrigado.